Música Na minha casa tinha até um campinho de futebol, vários craques vieram jogar lá, eu jogava, mas eu jogava com luva de boxe para proteger a mão. As mãos, entende? Então o pessoal da defesa não queria ficar muito ligado a mim jogando com luva de boxe, mas futebol sempre fez parte da minha vida. O filme começa logo de cara, eu como criança, com a camisa da luta. Música Eu já tinha tido a honra e o privilégio e o prazer de encontrar o maestro João no aeroporto uma vez, e ele veio me chamar de maestro, falei, pelo amor de Deus, maestro é o senhor, ele falou, o senhor também não, né? Mas eu acho que nada melhor do que um filme para elucidar toda a sua vida, toda a sua obra, né? Eu acho que não é somente o que ele fez como maestro, né? Mas eu acho que ele também faz como cidadão, eu acho que é uma coisa maravilhosa, é um grande exemplo para todos nós. Quando o Walter me convidou para fazer uma das avant-premieres do filme aqui na CBF, eu fiquei muito orgulhoso, principalmente pela credibilidade e pela ligação que o Walter está fazendo é do futebol com a cultura no Brasil. Futebol não é só futebol, futebol é música, é teatro, é cinema, e eu me sinto profundamente privilegiado de estar aqui nessa noite. Nós tivemos contato com a Paula Barreto, o Luiz Carlos Barreto, talvez o maior cineasta do Brasil, com uma obra-prima construída em toda a história do cinema nacional, e nós ficamos sabendo que ele estava concluindo o filme de João Carlos Martins. E o Luiz Carlos e a Paula sugeriram que antes do lançamento, antes da avant-premier, antes de lançar em Rio e São Paulo, pudesse ser lançado aqui na sede da CBF, pela ligação histórica que o João Carlos tem com o futebol. Ou seja, um homem da música internacional, reconhecido em todo o planeta, com esse trabalho do superação único, que é muito semelhante ao que o futebol faz na sua trajetória de idas e vindas, de crescimento e descenso. E nós achamos que tinha tudo a ver lançá-lo aqui, em primeiro lugar, com a presença do João Carlos, com a presença da Paula e do Luiz Carlos Barreto. Foi uma noite inesquecível. O João, eu acho que é um grande herói brasileiro. Ele é um dos maiores intérpretes de bar. Ele é reconhecido mais internacionalmente do que aqui no Brasil, como um dos melhores pianistas do mundo. E é um exemplo de superação. Ele teve diversas ocorrências na vida dele que teriam feito qualquer um desistir, ele nunca desistiu e sempre soube se superar, se reinventar. Não conseguiu mais tocar com a mão direita, começou a tocar só com a esquerda. Aí não conseguiu tocar mais com nenhuma mão, foi ser maestro. Agora está fazendo um trabalho social incrível, trazendo milhares de crianças para aprender música clássica e dando acesso a essa população a ver e se deliciar com a música clássica. Eu acho que é uma obrigação do produtor de arte trazer esses exemplos para os brasileiros. É uma história maravilhosa realmente do maestro. E a Paula está de parabéns por ter produzido esse filme. Esse filme é emocionante e mostrando uma história de superação que é exemplo de vida para todos nós. Música Legenda Adriana Zanotto